1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Voltou Bora, levada cheia 1, 2, 3 Segue aí, levada cheia Boca a ida, foi Não tem pausa, só uma parte de volume Arinho Vindo do refrão, aquele ataquezinho 1, 2, 3 Levada cheia A caída Só tem aquele ataque, o que mais rápido dá 1, 2, 3 A caída Foi Introdução normal Salve, salve, salve Ataque de novo aquele, tá? 1, 2, 3 Segue aí, ó as caídas de novo, tá? Foi Na hora da contoria, vem Coloca aqueles dois bumbos, tá? 1, 2, 3 Segue aí, os dois bumbos aí, Arinho Você vai voltar ao normal, sem ataque nem nada, tá? Só virada Normal, levada agora Ó o ataque aquele A caída Foi Beleza, o ataque vem mais rápido do que ele, tá? 1, 2 Vem pras caídas 1, 2, 3 Sem pausa Ó os dois bumbos Segue nos dois bumbos Vai voltar com a levada normal depois do 3 aí, tá? 1, 2, 3 Normal, levada Caixa Ó o ataque aquele Tá? Levada cheia As caídas de novo Ó as caídas agora Introdução ainda Não tanta Ah, o ataque é Refrão, tá? 1, 2, 3 Refrão, cheia As caídas de novo As caídas de novo Deu ataque aquele na cabeça, tá? 1, 2 Tem 3 caídas só e já para Tá parado, tá? Ó 1, 2, 3 1, 2, 3 Parou Prato Depois da contagem volta a batera, tá? Atacando as caídas 1, 2, 3 Parou Quando Aram 2, 3 I O 1, 2 Ai